MÚSICA Muito bem, eu gostaria de me aproximar de vocês para que pudessem ter uma experiência ainda mais interessante, ok? MÚSICA E eu trouxe 100 euros e gostaria de fazer algo interessante, que é algo... UOU! Uau! Pedro, tens alguma coisa a ver com isto? Não, não. Não? É que por momentos parecei-me ter visto uma tocha arder. Eu acho que fiquei, foi mesmo 100 euros nenhum. Por acaso, nem vocês têm 100 euros que me empreste? Não? Não ou não confiam em mim? Ok, o cartão de multibanco não tem muito interesse porque não temos uma caixa. É curioso porque eu trago sempre comigo, dentro da carteira, algo interessante que eu passo a mostrar. Eu trago sempre comigo alguns papéis de revista, é verdade. E estes papéis de revista, pode tocar, pode ver, Pedro, que é papel de revista. Se eu chegar a algum sítio e ficar sem dinheiro ou o cartão de multibanco não funcionar, eu pego estes papéis e utilizo-os como forma de pagamento. Não? Não faz sentido, pois não. De forma alguma. A única forma que eu teria de utilizar este papel como forma de pagamento era se eu conseguisse, de facto, transformar todo este papel em dinheiro. Isto acontece desta forma, exatamente. Reparem porque tudo, mas literalmente tudo, se transforma em notas. Incrível! Foi incrível! Pode ver, pode ver que de facto são notas verdadeiras. Tem a marca da água, tem o carimbo. Uau! E agora sim faz sentido a história que estava a contar. Com 20, com 40, com 60, com 80, com 100 euros. De facto, não é muito dinheiro 100 euros. Mas, ao contrário do cartão de multibanco, que é uma forma de pagamento segura, o dinheiro não é seguro. Ou seja, se eu sair daqui com este dinheiro e alguma pessoa, porventura, me assaltar, facilmente vai conseguir usá-lo. O que é que eu preciso fazer? Preciso transformar o restante das notas que eu não usar novamente em papel. Tudo, mas tudo se transforma, claro e nitidamente, novamente, em papel da revista. Antes de mais nada, Nuno, eu tenho tantas revistas em casa, não me imaginas. Dava-me um jeitaço, uma visita tua destes dias. Acho que depois do Nuno ir à tua casa, pode vir a minha. Oh Nuno, mais do que um mágico, tu és a solução para a nossa economia. Nuno salva o país! Nuno salva o país! Obrigado. Minha parte é um sim. Obrigado. É um sim. Obrigado. Dois sims. Dois sims. Pode desaparecer. É... Sim. Obrigado. Três sims. Parabéns. Vou trazer as revistas. Obrigado. Cô, Márcio! É... Márcio! É... Que... Márcio! É... É... Márcio! Obrigado.